Que aí players, trazendo hoje Heroes, Shards, HD Temos uma cavaleira contra uma árvore Estamos em um campo, chegamos em uma ponte com um rio, uma cachoeira Tem tipo um elfo ali, vamos usar nosso especial e vamos pra frente Agora tem um duende, um sucubus e um mago Vamos usar nosso especial e fatio o maluco Sucubus Eu acho que ela vai ajudar a gente Vamos continuar aí, que tem um baú Mestra do vento Não sei se é sarra ou sarra Vamos ver direito Parecia ser sarra Atirador Aqui temos os heróis Invocar herói custa mil moedas Atirador Perrin Mano, como que é o nome daquela ali Vamos pra campanha Segunda fase Mano, quero saber o nome daquela personagem ali Bom, agora temos quatro membros aí na equipe, tem lugar pra mais um Então, tá bom Tudo desataca De uma vez O cavaleiro ainda ta liderando Temos três atiradores Dá pra usar o especial da Sucubus, forte, tá cavaleiro agora, nem precisava ter usado na verdade, vai encher o do atirador, da arqueira tá bem longe ainda. Ele usou num bicho que tava morrendo já, essa maga podia entrar pro meu time, Sucubus de novo velho, parece que não entrou pro time não, comandante, comandante 3, tem que equipar um por um aqui, escudo, apesar de não parecer que ela usa um, beleza, tem que equipar tudo ali então pra gente poder evoluir ela, mestre do vento sarra, realmente assarra o nome dela, bom beleza, atirador Perrin, Sucubus Tala, vamos pra terceira fase então, um duende, dois esqueletos, acho que ela tá com um monte de lança pro alto, queria ver o especial da arqueira, Tentar esperar pra ver se enche, tá quase, tá quase cheio, vou dar uma arqueira lá, encheu, vamos ver, flecha perfurante, não deu nem graça essa, agora parece que tem um chefão em, tá pedindo pra gente voltar, acho que dá pra ir batalhar, acho que dá pra ir batalhar de novo, campeonato, não, como que faz pra voltar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra campanha, vamos lá pra campanha, esqueletos, Continuar Poder da Cavaleira Vamos pra frente Vamos atirar ali Beleza Subir o level do time Então é esse player Esse foi Heroes Shard HD Valeu falou E até mais E aí E aí Obrigado.